Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, hoje é segunda-feira, começo de semana, segundou, então primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei, manos, é sobre o modo por tempo limitado, Batalha de Tanques, que voltou recentemente no jogo, na playlist de solo. E olhem só a descrição do modo, receba dano reduzido e roube escudo de outros jogadores ao causar dano a eles. Itens de cura removidos e substituídos pelo sifão, vida concedida em eliminações. Que o melhor tanque vença. Então se você gosta bastante desse modo diferenciado Batalha de Tanques, aproveita enquanto ele está disponível aí no momento. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o torneio Levante a Taça, que vai acontecer amanhã. Eu já falei sobre esse torneio aqui no canal, mas vale lembrar vocês novamente que é do modo esquadrão, tá? Vai acontecer amanhã no dia 18 de agosto. E se o seu time ficar até a colocação de número 250 aqui na região do Brasil, você consegue na sua conta esse gesto totalmente gratuito. Então se você tem o seu time que você joga bastante e tudo mais, aproveita esse torneio que vai acontecer amanhã pra você se divertir bastante, com certeza, e quem sabe conseguir um gesto gratuito na conta. E aproveitando aqui o assunto de torneio, nesse final de semana que passou agora, aconteceu as finais do Fortnite Champion Series dessa temporada, o principal torneio dessa temporada do jogo, né? E olhem só as primeiras colocações aqui na região do Brasil. Na plataforma PC, esse aqui foi o top 10, mano, os parabéns ao King argentino. Ele ficou com 55 pontos, o campeão aqui na região do Brasil no PC. E o King BR ficou na segunda colocação, jogou demais também, somou 53 pontos. E na plataforma console e dispositivos móveis, esse aqui foi o top 10 na região do Brasil. Parabéns ao Killie de RR, né? Somou 63 pontos, teve um ótimo desempenho também, tá ligado? E um detalhe muito interessante, mano, é que agora há pouco eu falei sobre o torneio Levante a Taça, e como dá pra ver na tela, a imagem de divulgação do evento aparece uma skin de jogador de futebol. Então tem um pessoal comentando que amanhã, já que esse torneio vai acontecer, amanhã à noite na loja, as skins de futebol vão voltar no jogo. E isso realmente faz muito sentido. Eu já comentei no canal, né, que é muito possível que as skins de futebol vão voltar na loja até o dia 23, que acontece final da Champions League. A Champions League, né, voltou agora nesse mês de agosto. Então realmente uma teoria que faz muito sentido é que as skins de futebol, né, vão voltar na loja até domingo, dia 23. Então tem o pessoal comentando que as skins vão voltar amanhã à noite mesmo, por conta desse torneio Levante a Taça, o que faz muito sentido também, tá ligado? Por enquanto, claro, nada confirmado, apenas uma teoria da comunidade. Mesmo assim, se você gosta muito das skins de futebol, e tá afim de comprar uma skin na conta, fique ligado, elas podem voltar amanhã à noite, ok? E já que eu toquei no assunto agora de skin, ontem à noite foi lançado na loja a skin do Dell, eu acho que é assim que se fala, que é a versão masculina da skin da Siona que faz parte desse passe de batalha. E tipo assim, quando a skin foi lançada ontem à noite, a Epic Games colocou nas redes sociais essa imagem aqui anunciando o lançamento dessa nova skin. E, manos, olhem só que imagem linda, linda mesmo. Eu, sinceramente, achei uma arte muito bem feita das skins ali do lado da nave espacial. Eu, sinceramente, gostei muito dessa imagem. E pelos comentários, a galera também gostou bastante e tá apoiando que essa imagem, né, seja uma tela de carregamento aí do passe de batalha da próxima temporada. Então, deixe embaixo nos comentários se você concorda com isso também ou não. Tipo assim, tela de carregamento não é uma coisa que a galera valoriza tanto assim, né? Mesmo assim, essa aqui é uma imagem muito bem feita. Eu acho que ela não merece, né, ser desperdiçada somente pro lançamento dessa skin. Eu também concordo que ela tem que ser uma tela de carregamento aí da próxima temporada, né? Mesmo assim, como eu disse, deixe nos comentários a sua opinião se você concorda com isso também ou não. E, gurizar, um assunto muito importante que eu separei hoje é de um vazamento de possíveis skins que podem ser lançadas na próxima temporada e até mesmo algumas delas, quem sabe, podem fazer parte aí do próximo passe de batalha. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, várias skins foram encontradas nos arquivos do jogo. Só que um detalhe, foi vazado somente o nome dessas skins, a imagem delas, a raridade, nada foi vazado, tá ligado? Somente o nome mesmo, ou seja, elas ainda estão sendo desenvolvidas pela Epic Games. Mesmo assim, só se tratando do nome das skins, já dá pra ter uma noção, né, muito grande de como que elas vão ser dentro do jogo. Só que um detalhe, esse vazamento, né, o Hypex comentou que são skins que podem ser lançadas na próxima temporada, mas outros leakers, né, comentaram que, na verdade, essas skins já foram encontradas há muito tempo nos arquivos, o nome delas, tá ligado? Então pode ser que esse vazamento não está correto, mesmo assim, como se trata do Hypex, que é um leaker de bastante credibilidade na comunidade, eu acho que é um assunto bem importante pra ser comentado aqui. Enfim, olhem só o nome das skins vazadas. Uma skin chamada Drake, que pode ser a skin do próprio rapper Drake, tá ligado? Levando em conta que uma dança dele já foi lançada no jogo, quem sabe a Epic Games está pensando em lançar uma skin do Drake no futuro, o que faria muito sentido. Uma skin chamada Hitman, que é muito interessante também, Medusa, Toshiro, Sensei, Happy Villainess, acho que é assim que se fala, uma skin chamada Hightower, que é o nome do evento, né, que foi encontrado nos arquivos na última atualização massiva, quem sabe, né, o evento dessa temporada, uma skin relacionada com o evento, que eu já vou comentar mais pra frente aqui no vídeo, uma skin chamada Flotilla, Capitain, acho que é assim que se fala, Armstrong, Electric Engineer, Winded Furry, Fast Food Dennis, e uma skin também chamada Weapon Smith, ou seja, essas skins, ou algumas delas, podem ser lançadas na próxima temporada, quem sabe algumas, fazer parte, ter o próximo passe de batalha, enfim, achei um vazamento bem interessante pra ser comentado aqui. E tipo assim, agora há pouco, né, eu falei sobre a skin chamada Hightower, que é o nome do evento, né, que foi vazado na última atualização massiva, e é sobre esse possível evento, que eu quero comentar agora com vocês, porque olhem só, mas hoje já é dia 17 de agosto, ou seja, na próxima semana, na quinta-feira, dia 27, daqui exatamente 10 dias, vai ser lançada a próxima temporada do Fortnite, a temporada 4 desse capítulo 2, tá? Até o momento, a Epic Games não comentou, né, sobre a extensão dessa temporada, então é praticamente confirmado que essa season vai terminar de fato na próxima semana. E todo mundo sabe, né, que os eventos ao vivo sempre acontecem alguns dias antes do lançamento de uma nova temporada. então se a próxima temporada vai ser lançada na próxima semana, o evento ao vivo vai acontecer, né, nesse final de semana, sábado, geralmente no sábado, pode acontecer, né, quem sabe no domingo, na segunda, na terça, mas vai acontecer daqui a alguns dias, né? Então eu acho, mano, que essa temporada não vai ter evento ao vivo. Tipo assim, eu comentei, né, que foi encontrado um evento de fato nos arquivos, chamado Hightower, isso é verdade, mas esse evento, né, pode acontecer no comecinho da próxima temporada, porque já está muito perto do lançamento da quarta temporada do capítulo 2. E a Epic Games ainda não comentou nada, né, sobre o evento ao vivo final dessa temporada. Por enquanto, claro, nada confirmado se vai ter evento ou não, mas eu acredito que não, já que estamos muito perto, de fato, já do final dessa temporada, de qualquer forma, ainda não é confirmado. Se tiver alguma outra novidade, né, se a Epic Games comentar sobre o evento ao vivo final dessa temporada, obviamente, eu atualizo vocês aqui no canal, mas eu não acho legal, galera, já ficar super na expectativa que nessa temporada vai ter evento ao vivo, porque, por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games. E, rapaziada, nesse final de semana, como eu já tinha avisado diversas vezes no canal, aconteceu o beta aberto do jogo Marvel's Avengers no PlayStation 4. Quem baixou a beta, né, completamente gratuito nesse final de semana, completou alguns desafios da sala Harmy e vinculou as contas tudo certinho, recebeu na conta do Fortnite essa picareta do Hulk, né, completamente gratuita. Só que muitas pessoas estão me mandando mensagens que fizeram isso, né, tudo certinho, vincularam as contas, completaram os desafios e, mesmo assim, não receberam essa picareta na conta do jogo. Só que não fiquem preocupados, a Epic Games já está ciente disso, tá? Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Recebemos reportes de jogadores que não receberam a picareta esmagadores do Hulk após completar os três desafios da sala Harmy no beta do jogo Marvel's Avengers. E estamos trabalhando para considerar a picareta para esses jogadores. Então, se você baixou a beta, né, no PlayStation 4, fez tudo certinho, vinculou as contas, completou os desafios e não recebeu a picareta na conta do Fortnite, não fique preocupado, muito em breve você vai receber essa picareta na sua conta, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha que realmente vai ter evento ao vivo nessa temporada ou não, já estamos no finalzinho dessa season. Até o momento, nada foi anunciado pela Epic Games e foi encontrado, né, poucos vazamentos do evento chamado Hightower. Então, pode ser que nessa temporada não vai ter evento ao vivo. Então, comenta a sua opinião a respeito disso. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like Zéu Maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que está muito afim de comprar uma skin de futebol na conta para ele ficar ligado que nos próximos dias, né, tudo indica que as skins vão voltar na loja de itens do jogo. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!